Fala galerinha bacana que acompanha aí o canal Dedé Ribeiro, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês aqui galera, no vídeo de hoje aqui o acesso aqui a estrada do Pinheirinho, né? Nós estamos trabalhando aqui na divisa de Suzano e todo dia a gente tá fazendo esse trajeto aqui Essa aqui é o início da estrada do Pinheirinho, né? Ela começa aqui na estrada de Santa Isabel E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Que ela liga a cidade de Itacoacetuba aqui até Suzano, né? Lá em Suzano, quando chega na divisa de Suzano, aí já começa a Avenida Francisco Marengo, né? Já faz parte de Suzano, mas aqui é uma estrada muito importante aqui que liga as duas cidades, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou filmar aqui até a entrada aqui dos leilões de carro Copate, né? Quem tiver interessado em vir aqui, né? No leilão, o acesso é aqui pela estrada do Pinheirinho E todo dia eu passo aqui nesse trajeto, é um trajeto que eu tô fazendo agora, que eu tô trabalhando aqui nessa região Ali próximo de Suzano Eu vou filmar aí, né? Nunca mais fiz nenhum vídeo aí pra compartilhar aí com os amigos aí o dia a dia, né? Eu tô fazendo agora aqui esse vídeo aqui, né? E vou mostrar aqui a entrada aqui do leilão Copate, né? O leilão de carro, né? Funciona de segunda a sexta Quem tiver interesse aí em comprar carro de leilão Tem online e tem leilão presencial aqui, né? Todo dia que funciona No horário comercial E é isso aí, pessoal Uma estrada muito movimentada aqui No horário de pico aqui é muito movimento Hoje eu venho um pouco mais tarde Geralmente assim, ou eu venho um pouco mais cedo Ou deixo pra vir um pouco mais tarde Porque nessa região aqui tem muita empresa E o movimento é muito grande Principalmente aqui Aqui no entroncamento aqui com a estrada de Santa Isabel É muito movimento E a gente acaba aqui e perde muito tempo, né? Nesses horários que eu tô passando aqui agora Dá pra passar sossegado, né? Já passou o horário de pico Eu tô indo ali pro trabalho Deixei pra vir um pouquinho mais tarde Pra sair um pouco do trânsito, né? Ou você vem mais cedo ou vem um pouquinho mais tarde Aí dá pra andar sossegado Porque se vier ali entre sete horas da manhã Mais ou menos Seis e meia, sete horas É muito trânsito aqui nesse pedacinho aqui Entre o O Caio B, né? A estrada de Santa Isabel E aqui a A passagem aqui por cima aqui da Trabalhadores, né? Aqui agora a gente vai pegar a direita aqui, ó Passar por cima da Trabalhadores E vamos passar aqui agora por cima da Trabalhadores E por cima da linha do trem, né? Aqui é a Rodovia dos Trabalhadores A gente tá passando por cima agora Tem o trilho aqui também da linha do trem, né? A Júlio Simões aqui do lado E tem um, acho que um porto seco aqui, né? É muito movimentado aqui também de caminhão Sempre quando eu tô passando aqui na volta Aqui é um movimento muito grande aqui de caminhão Você vê aqui, ó Do meu lado direito Aqui a câmera tá apontada pra frente Mas é um pátio gigante aqui, ó Só de carreta estacionada Tanto do lado esquerdo Tem um estacionamento Quanto aqui no pátio da própria empresa, né? Onde fica o porto aqui E também tem muitas firmas aqui nessa região Por isso que dá muito movimento Aí aqui agora, ó Subindo esse pedacinho aqui Do meu lado direito Começa o pátio do leilão, né? Que eu tava falando pra vocês aqui, ó Passou essa firma aqui Atrás dessa mata aqui Já é o pátio da empresa de leilão E aqui não dá pra ver Daqui dessa parte da rodovia Mas Ali mais na frente Tem uma Abre mais um pouco o espaço das árvores Aí quem passa aqui na rodovia Dá pra ter o Uma noção aqui, ó Do tamanho Tudo aquilo lá embaixo, lá Aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó Do meu lado direito, quer dizer Vários pátios, né? Várias ruas de carros estacionados Aqui do meu lado direito Toda essa área aqui Que você tá vendo aqui Onde tem essas plantas É do pátio de leilão E aqui, ó A entrada do pátio, pessoal É logo aqui na frente, né? Aqui na frente Depois aqui tem uma rotatóriazinha E do meu lado direito Aqui é a entrada Aí pega a primeira direita E depois Primeira direita também Aí já é a entrada do leilão Aqui eles estão reformando aqui Essa estrada, pessoal E de manhã cedo, assim No horário Ontem mesmo eu peguei um trânsito danado Aqui nessa Nesse trecho aqui Onde tinha essas máquinas Aqui parando Trabalhando, quer dizer Aqui, pessoal Aqui é a entrada do leilão, ó Se você tiver interesse aqui Em participar do leilão Conhecer, ó Aqui do meu lado direito Aqui tem a entrada Tem o acesso E logo ali na Andando mais um pouquinho A direita Você vai ter o acesso Por leilão Quem tiver interesse Em Em conhecer, né É bem Bem fácil o acesso Dá pra Dá pra você vir pela Estrada de Santa Isabel Quem vem de São Paulo Vem pela Trabalhadores Ou pela Dutra Todas têm acesso A Estrada de Santa Isabel E pegar a Estrada do Pinheirinho, né Essa rodovia aqui Que dá Rodovia não Acho que é a estrada, né Estrada Estadual Que dá acesso aqui Itacoa A Suzano Aí vai ter a entrada Do Do leilão E essa estrada aqui Tá em obra, pessoal Tá Tão fazendo uma reforma aqui, né Não Não vejo assim Tanto movimento de máquina Mas Sempre tem aqui Quando eu passo Tem um Pessoalzinho aqui Trabalhando, né Diz que estão Reformando aqui Essa Estrada, né Estão fazendo aqui O alargamento Aqui da Via Estão refazendo As guias aqui Estão Estão modificando aqui, né Poderia Tiver assim Que não é um serviço Assim tão Poderia ser um serviço Melhor, né Mas tudo que é Reforma É bem-vindo, né Tomara que quando Concluir aqui Fica uma coisa melhor, né E é isso aí, pessoal Tô aqui indo pro trabalho E fazendo esse Videozinho aqui Pra Mostrar aí pra vocês Aí um pouco Da Estrada do Pinheirinho A estrada que liga Itacoa Suzano Beleza, galera Quem não foi inscrito Aí no canal Se inscreva aí, tá Deixe seu joinha E comenta aí Sobre Aí a Cidade de Itacoa, né Se você conhece Se não conhece Sobre o leilão também Que tem ali, né Que acho que tem muita gente Que Que vem de outra cidade aí Participar desse leilão, né A gente que Muitos que moram aqui Nem Nem sabem, né Que tem esse leilão, assim Eu sei porque Já é antigo Já passei muitas vezes Por aqui, né E também através da internet Né Você Acabar conhecendo Mas é aqui O acesso é Bem Bem fácil, né Quem quiser participar É isso aí, pessoal Aqui agora É só seguir um pouco Mais adiante ali Já chega em Suzano, né Na cidade de Suzano E eu Eu vou ficar por aqui Eu vou Estou trabalhando aqui Próximo Aqui Aqui já fica bem próximo Da divisa de Suzano E um abraço A todos aí Que estão acompanhando aí O vídeo, beleza E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus Eita, rapaz Rapaz Tem que dar seta, né Meu chapa Vai entrando assim Do nada Para antes Da seta Que é o certo, né Já chega embicando o carro Aqui é a via principal Beleza, pessoal Um abraço aí Fiquem todos com Deus E aí Até o próximo vídeo